Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado Investir com o Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h56 da manhã do dia 7 de 12 de 2023. Vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo para ajudar a entender como o canal funciona. Eu começo com tudo de graça, tá? Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui na Mais Dedo, que é a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, tá? O volume, ok? A gente passa os acontecimentos, a exportação da China avançando pela primeira vez em seis meses. É nada que altere a tendência de contínuo arrefecimento no crescimento chinês. A princípio, ele só um respiro. E vale lembrar que estamos falando da exportação da China, tá? Não é como se a gente estivesse falando de algo estruturalmente revolucionário. É um pedaço da economia chinesa, que é bem independente de demanda internacional. Além disso, acho que vale a pena pensar em commodities, a gente vê commodities em geral respondendo ao arrefecimento global e o minério de ferro respondendo pura e simplesmente a especulação em cima do que a China vai fazer. Acho que a gente tem ali uma inflada de bolha no minério de ferro. Vejo dessa forma e justamente por isso os ativos que operam com mineração não são ativos que estão muito no radar nesse momento. Eu vejo o preço muito inflacionado do minério de ferro por conseguinte dos ativos em questão. A privatização da Sabesp foi aprovada na Lespe após barraco e quebradeira e a gente já tem o PT judicializando como é clássico do partido. Itaú trocando logo e slogan para comemorar os 100 anos da operação. Alupar vencendo o leilão de projeto de transmissão na Colômbia. Esse é um dos meus problemas com a operação. Transmissão já é uma coisa que envolve uma quantidade considerável de regras e uma relação muito próxima do governo em questão. Ela ali opera em trocentas jurisdições. Então, assim, é uma coisa que torna a operação menos eficiente. Eles já têm dificuldade ali de emplacar efetivamente a liberação de permissão e alvará e por aí. Vai além disso, tem 350 mil jurisdições. É uma coisa que não me atrai. Tem comentado isso na análise da operação que foi feita há bastante tempo atrás. O PIB da zona do euro caindo 0,1% no terceiro trimestre. Continuidade no arrefecimento. Nada apocalíptico. Nada vai entrar numa grande recessão e o mundo vai acabar nem nada disso. Está ao contrário do que falam por aí. Número de pobres no Brasil. É o que o IBGE classifica como pobre. Caindo 13%. Está registrando menor percentual desde 2020. O que mostra um direcionamento, o andamento numa direção menos negativa. Ainda muito negativo, mas menos negativo. Fitch reduzindo o rating da Gol de CCC+, 3C, CCC+, para CCC-, CCC-, está alinhado com o que foi comentado na análise da Gol, onde a gente fez o comparativo lá com a Azul. A gente tinha a Gol com maior retabilidade, mas uma alavancagem, uma estrutura de capital menos positiva e uma alavancagem mais pesada. E os preços deprimidos de forma casada, de modo que eu preferia a Operação da Azul, que vem aqui justamente, isso vem a reforçar o que foi falado lá. O FT, o Financial Times, dizendo que a Natura & Co. está pensando em vender a Avon Internacional, a parte internacional que eles têm da Avon, me deixa ainda mais curioso pela estratégia da operação. É a estratégia entre aspas. Veio construindo uma casa de marcas, com a compra de The Body Shop, Aesop, The Body Shop, Avon e por aí vai. E aí agora para destruir na sequência. Quando você pensa ali na venda da Aesop, apesar de eu achar que não tinha que ter sido aquela parte vendida, como comentado na análise no canal, você entende a necessidade de redução da estrutura, da melhoria da estrutura de capital. Agora quando você começa a vender Aesop na sequência The Body Shop, e agora a Avon Internacional, me parece muito ali uma regressão de todo um projeto feito lá atrás, de ter mais marcas ali dentro. Eu honestamente estou curioso para entender o que está acontecendo. Venezuela, aliás, a análise da Natura saiu nesse final de semana. Venezuela prendendo oposicionistas, depois de fazer referendo de anexação de parte da Guiana, estão brincando com fogo e testando o limite, tipo criança pequena. Eu acho que o Maduro não está acompanhando o preço do petróleo, que mostra que eles não são mais tão importantes no controle da inflação. Então você teve ali um alívio nas sanções pelos Estados Unidos, na promessa ali de que eles fariam uma eleição justa e blá blá, e ele desde então começou a fazer gracinha, certo? Isso daí, a liberação ali, a redução das sanções, veio numa época em que o petróleo estava pressionado para cima, e você começa a ver um cenário completamente diferente neste momento, certo? A gente está com o preço do petróleo, o WTI, o West Texas Intermediate, na faixa dos 60 e poucos por cento, 60 e poucos dólares. Então, assim, algo a se pensar ali, acho que está com a bola muito cheia, não vejo muita sustentabilidade nessa conduta. E ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Minerva, Açaí, Alpargatas, Guararapes, Multi, Antiga Multilaser, Soja 3, Boa Safra Sementes, Moble e Pets. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba e vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver se a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí durante o dia, possivelmente em short, real e por aí vai. Valeu, galera, beijão!